Olá, e a dica de livro que eu quero dar hoje aqui para você é um livro chamado Engenharia Interior. Esse livro é do Sadguru, ele é um mestre indiano e que está fazendo um trabalho muito legal com milhares de pessoas. Ele tem um ashram, um local onde as pessoas vão lá fazer os cursos e ficarem meses lá meditando e aprendendo as técnicas de yoga na Índia, tem também nos Estados Unidos, e o trabalho dele é um trabalho muito interessante. Eu comprei esse livro em Portugal, então essa capa aqui é a versão que foi lançada lá na Europa, mas ele acabou de ser lançado aqui no Brasil com o título Engenharia Interior. É um livro onde ele dá diversas dicas de como você pode olhar para dentro de você e desenvolver as tecnologias internas para que você possa manter e cultivar em você um estado de bem-estar, um estado de mais amorosidade, um estado onde você literalmente se sente mais conectado com a vida e grato de estar vivo. Então é um livro de muitos insights, é uma pessoa com um nível de consciência bastante elevado e neste livro, então, traz reflexões muito interessantes, pertinentes para o momento que estamos vivendo, sobre como lidar com as nossas emoções, como aproveitar as nossas emoções para construir uma vida extraordinária. Essa é a dica que temos aqui de leitura para essa semana. Até semana que vem. Tchau, tchau! Tchau, tchau!